Grande galera, Magro e com vocês é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E sim pessoal, estamos de volta com mais um vídeo sensacional Porque finalmente temos a atualização do Don't Starve Together Que por enquanto está disponível somente para o Beta Branch Mas fica tranquilo que muito em breve essa atualização vai sair também para os consoles E claro, para o Don't Starve Together normal, que você que joga no Don't Starve Together normal Você vai poder usar tudo isso daqui que eu vou mostrar nesse vídeo Mas olha, atualizações maravilhosas Além do palco que eu mostrei para vocês mais cedo Com a atualização A Little Bit of Drama e das fantasias Nós tivemos mudanças aqui no menu do Don't Starve Together também que foram sensacionais Uma coisa que muita gente perguntava antes era assim Magro, eu estou jogando no modo Survival e eu quero passar o meu mundo para o modo Endless Dá para fazer isso? Antes não dava, agora dá Você pode customizar o seu mapa praticamente inteiro Pelo menos no estilo de jogo, modo de jogo e tal Mesmo depois dele já criado Então realmente o Don't Starve está ficando cada vez mais adaptável Para as pessoas que estão jogando e que querem mudar o seu mundo no meio do caminho Mas vamos lá então que eu vou explicar para vocês Vou começar explicando o menu Porque cara, o menu está muito legal, vocês vão amar Eu vou começar então com o menu Vocês lembram que antes quando você ia criar um mundo Você tinha quatro opções que eram Social, Cooperativo, Madness e Competitivo Tiveram outra opção, eram quatro opções que na verdade não mudavam absolutamente nada do jogo Gente, nada Muita gente perguntava para mim, chegava lá e falava Mas o que muda? Se eu colocar social, se eu colocar cooperativo Cara, nada Não mudava nada Nada, nada, nada Aquilo lá era tudo igual Aquilo lá na verdade era uma forma do jogador falar Olha, eu vou jogar dessa forma Vou jogar a vida louca Vou pôr fogo na sua base Mas em relação ao mapa, as criaturas não mudavam nada E eles tiraram aquilo Porque ninguém usava aquilo Pelo menos não da forma correta Servia para nada E agora eles colocaram o estilo de jogo O Gameplay, o Game Mode Que esse sim muda E colocaram ele agora na tela de entrada Então você tem os três que você já conhece O Survival O Endless E o Wilderness Que é o Selvagem lá e tal O Infinito, que eu acho que é em português E o Sobrevivência E colocaram mais dois estilos de jogos O Lights Out, que já existia Que é um estilo de jogo que tem só noite Você tem que se virar durante a noite Mas você mudava ele em outro lugar Era no World Preset Que você pegava Mas isso aqui já existia antes E inventaram um quinto estilo de jogo agora Que é chamado de Relaxed Que é relaxado Esse estilo de jogo Ele é um estilo muito mais fácil Principalmente para iniciantes Vai ser bem legal Você toma 35% a menos de dano das criaturas Você toma dano de frio Mas você não morre de frio Você chega no máximo a 1 de vida Mas não vai te matar o frio Não te mata o calor Não te mata a fome Não te mata a luz Ou seja Você pede vida Para isso Por exemplo, você está no escuro Você vai tomar dano da Charlie Até você ficar com 1 de vida Mas você não vai morrer Então E você pode reviver também no portal Então para você que tem aí Tipo às vezes um filho pequeno Ou talvez um priminho Que quer jogar E ele não joga tão bem Ou talvez você que está começando E você está sentindo Muita dificuldade com o jogo Porque realmente O Don't Serve no começo É um jogo bem Né É Digamos Sofrível Né Você morre bastante Você pode jogar no Relaxed Ou você às vezes quer jogar casual Não quer preocupar muito Com a questão de comida Não quer preocupar muito Com a questão de De outras coisas Você pode jogar no Relaxed Que ele ainda vai te dar um desafio Você ainda tem chance de morrer Né Você pode ficar com 1 de vida Por causa da fome E o cachorro vem te morto E você morre Mas ele vai ser um mundo Bem mais tranquilo De você poder controlar Tá Mas vamos lá Pegar um mapa Que eu já tenho Para poder explicar Um pouco mais Por exemplo Esse mapa Que já tem 184 dias Eu vou mostrar para vocês Um pouco Da lógica agora Do novo jogo É Aqui no Game Style Você vai ver que O Game Mode Eles tiraram esse Game Mode Tecnicamente Né Não tem mais isso daqui Porque ele passou Para aquela parte inicial Que vocês viam lá antes E porque Agora você pode Customizar o seu Game Mode Então você está vendo Que o meu Game Mode Ele está Endless Nesse mapa especificamente Mas se eu mudar Algumas características Do Game Mode Eu consigo transformar Esse mapa de Endless Para Survival Bom Então como que a gente faz Para transformar Esse mapa em Survival É só você dar características Para o seu mapa Do Survival Por exemplo Quando você morre Você vai se transformar Em um fantasma Isso tem no Survival Onde você respawna Onde você nasce No portal Então vai ficar Survival Agora O que que acontece Eu posso reviver No portal No Survival ou não Então eu tiro Quando eu tirar Isso daqui Olha o que aconteceu Com o meu jogo Está vendo Ele passou para o Survival Para ficar mais Survival ainda Ele vai pegar o estilo De jogo mais próximo Eu ponho o timer Eu ponho o timer De morte Que é aquele timer Que fica contando Quando eu morro Ele começa a fazer Uma contagem regressiva E agora eu passei Meu jogo então Que estava de Endless Para Survival Mas Magrinho Eu não quero jogar Endless em Survival Eu quero jogar Wilderness Como que eu faço? Tiro o timer Por exemplo Que Wilderness Não tem timer Quando eu morro Eu respawno Em algum lugar Randômico Não é no portal É tipo em algum lugar Qualquer E eu não posso viver No portal Né? Revival Porto aqui Disable E eu não viro fantasma Eu mudo de sobrevivente Né? Olha o que aconteceu Passou para o Wilderness Que são as características Do Wilderness Quando eu morro Eu escolho um personagem novo Não tem portal Não posso viver no portal Porque não tem portal E não tem o reloginho Aí ele passa para o Wilderness Está vendo só? Então agora Você pode Customizar o seu mapa Do jeito que você quer E você vai mudar O estilo de jogo Ou o tipo do mapa Que é Baseado Nas suas configurações Lembrando que isso Dá para fazer Com mapas já criados Tá? E um outro menu Que eles colocaram Foi esse aqui embaixo também Que você pode colocar Ou tirar Sabe aquela barra preta Que muita gente odeia Você tem que fazer O booster shot e tal Você pode tirar aquilo Então se você tira O Max Health Penalty Quando você morre Você não toma mais A penalidade de barrinha preta Então você pode escolher Tirar isso agora Para não ter a barra preta Você pode escolher também Lembra aquele negócio Que eu falei Que o modo Relaxed Você toma 35% A menos de dano Das criaturas Você pode colocar Isso também no seu mundo Esse que não seja relaxed Você vai morrer de frio Vai morrer de fome Mas você pode colocar O Take Last Damage As criaturas vão te dar 35% a menos de dano Com essa opção ativada E aqui são os três Temperatura Ou frio Ou calor Ou fome Ou escuridão Que você pode escolher Se eles vão te matar Ou se eles vão ser Non-lethal Não-letal Ele vai te deixar Com um de vida Mas você não vai morrer Por conta disso Se você quiser escolher Os três Você escolhe os três Se você quiser escolher Um deles Escolhe um deles Se você não quiser Escolhe nenhum deles Não escolhe nenhum deles Então agora o mapa Está bem mais customizável Para você poder fazer O seu Don't Starve Ficar ideal De acordo com as suas Características e dificuldades Mas vamos passar agora Também para a nova atualização Que por enquanto Está disponível No Don't Starve Together Beta Mas muito em breve Estará disponível No Don't Starve Together Para os consoles E o normal também E nessa atualização Nós tivemos Esse palco de teatro Algumas fantasias E eu vou mostrar Absolutamente tudo Para vocês Só queria destacar Em relação ao menu Anterior que eu estava falando Que agora também tem Uma opção chamada Basic Resources Esse Basic Resources Vai te permitir Fazer com que Arbustos de berry Aqueles tufos de grama Plantinhas Que dão gravetinho Que eles se regenerem Mais rápido Ou que eles não se regenerem Então você vai poder escolher Também se você quer Que a regeneração De recursos básicos Como esses que eu acabei De falar Aconteçam no seu mundo Também Mas a primeira coisa Para você poder jogar Essa nova atualização Que vocês estão vendo aqui Quando claro Ela sai no normal Ou se você estiver Jogando no beta Você vai ter que encontrar Esse palco Que vocês estão vendo aqui Que a Charlie montou Para você E quando você chegar Aqui nesse local A primeira coisa Que você vai perceber É que nós temos Dois Stage Hands Como esses aqui no cantinho Dois Stage Hands aqui Você vai encontrar também Um livrinho como esse Que está de cá E um manequim Com uma roupinha Como essa que está aqui Eu peguei a roupinha de cá E passei para cá Porque esse aqui Foi eu que criei Isso aqui não tem não Mas todo esse resto aqui Tem Tá bom Inclusive esse manequim aqui Eu passei para cá Porque eu esqueci De arrumar o manequim Aí eu falei Putz Deixei para trás E aí o que você vai fazer então É pegar essa roupinha Que vocês estão vendo aqui E quando você chega Perto do livro Quando você clica no livro Você vê Quais são Os personagens Que vão participar Das determinadas cenas Infelizmente eu acabei esquecendo Que eu já tinha feito A primeira cena Que é com a bonequinha Então no caso Eu já fiz o primeiro ato E agora meu livro Está falando aqui Que a segunda cena É com a boneca E com o ferreiro Que é esse cara Que vocês estão vendo de cá Mas para você poder participar Da peça de teatro Basta você colocar a roupa Lembrando que todos os As roupinhas Precisam de um capacete De uma máscara E de uma roupa Então são duas peças Todas elas E você clica Com o botão direito Do mouse Em cima desse negócio aqui Os passarinhos vão chegar Vão ficar felizes e tal Só que os passarinhos aqui Vão reclamar Porque eu não estou fazendo A peça certa aqui Que eu precisava do ferreiro E da bonequinha E eu estou só com a bonequinha Então eles vão dar Uma reclamada Tá Mas Eu vou mostrar para vocês Como que faz bonitinho E tal E tudo mais Tá Mas Magno Como que eu faço Para poder pegar As outras fantasias Porque a da bonequinha Vem junto do portal Certo Certo Mas e se eu já Quiser fazer Por exemplo Igual o segundo ato Que eu preciso da fantasia Do ferreiro Que é essa daqui Como que eu vou fazer isso Bom Você vai ter que encontrar Um set piece Como esse daqui Que é Deixa eu só Ajeitar minha fone aqui Esse set piece Vocês estão vendo aqui Que tem uns arbustos De rosa em volta Certo E aí quando você Contrair set piece Eu vou só ligar O meu one hit kill Eu vou matar os criaturas Com um hit só Mas quando você Contrair set piece Você vai tentar Pegar essa flor Quando você for Tentar pegar a flor Os bichos aqui Essa flor Vai virar um monte De cachorro de rosa Como vocês estão vendo aqui E à medida que você Vai matando eles Eles vão dropando Fantasias para você Olha só Então no caso Esse primeiro Dropou a fantasia Do espelho E também A fantasia Da bonequinha Que eu já estou usando Inclusive Nem precisava De mais uma Já tenho essa Mas tudo bem Então Fantasia do espelho Da boneca E essas Digamos Plantinhas Elas voltam Elas são respawnadas Depois de um determinado tempo E aí você vai ter que ir matando As criaturas Bonitinho Tudo Se livrando delas Até que em um determinado momento Você vai ter Todas as fantasias Você tem na verdade Um, dois, três, quatro, cinco Aí você fala Da boneca Do ferreiro Do espelho Do rei E do bobo Para você poder fazer A peça de teatro funcionar Só que Como que eu vou fazer Magnus Se eu estou jogando solo Estou jogando solo Eu estou ferrado Porque Você falou que precisa de dois O livro está falando Que precisa da boneca E do ferreiro O que eu vou fazer Você vai pegar um manequim Desses E você vai colocar Esse manequim Aqui dentro do palco Com você Aí no momento que eu pego A fantasia de ferreiro Por exemplo E ponho no manequim E pego A de bonequinha E vou usar a bonequinha Esse cara que está segurando A minha coisa Inclusive Deixa eu só passar o dia Aqui para vocês poderem ver Melhorzinho Então agora eu tenho o ferreiro Tenho a bonequinha E agora eu posso Clicar em performa O ferreiro já vai para o lugar certo E você vai poder Fazer com que a peça Flua naturalmente Esses passarinhos Que estão aí São dois trolls Porque eles só ficam zoando Você e rindo Da sua cara E falando besteira Falando que você atua mal Que você não sabe encenar Que a sua roupa está errada São dois trolls E você vai poder passar Todas essas peças aqui Bonitinhas A história é muito bonitinha Muito legal Muito engraçadinha Só que tem um pequeno detalhe Que eu estou um pouco Enculcado É que até agora Você está perguntando Magno Mas o que você ganha Quando você faz tudo isso Eu não ganhei nada Então eu acho Que como está no beta Eles estão testando Eles estão primeiro preocupados Com a mecânica Da peça em si Eu acho que vai ter um prêmio No final depois Não sei se é bug Aconteceu Mas por enquanto Eu não ganhei Absolutamente Nada de fazer isso daqui Mas acredito Que seja resolvido Muito em breve Tá Muito breve E eles devem dar Algum tipo de premiação E aí está vendo Isso o personagem Ele encena mesmo A peça Está vendo Ele faz A encenaçãozinha E tal Está vendo A mascarazinha Quebrou A máscara que eu estava usando Você pode fazer Qualquer personagem Você pode colocar O vestuário Quando o personagem Precisa mexer Ele mexe automático Você não tem que fazer nada Aqui Que é só deixar Que ele já faz automaticamente Bonitinho Certo E aí você vai esperando E tal Então você vai esperando Esse ato passar Para que Eu pode Aí Então beleza Fazer piadinha Porque Nessa parte aqui O ferreiro me dá uma armadura Ele acaba quebrando A máscara da bonequinha E aí o cara fala Ah esse Ferreiro Crack me up Que é tipo Eu racho de rir com ele Entendeu Então eu sou cheio Desse piadinha O corvinho É todo tirãozinho Tá Fica a dica E é isso Certo pessoal Mas eu acho que No mais Em relação a atualização A A little drama É isso daqui Que vocês estão vendo Você vai ter que encontrar O palco Vocês pegam As As Fantasias Colocam as fantasias Bonitinhas Vão atuando Cada uma das Das peças aí Para vocês poderem Né Atuar direitinho E uma outra coisa Bem engraçada Que uma hora Eu estava errando muito E vieram alguns cachorros E o palco ficou fechado Ele fechou as cortinas Ficou mais ou menos Uns 3 dias Fechados as cortinas E alguns cachorros Vieram me atacar Só que esses cachorros Que eu matei Me deram algumas coisas Me deram machado Uma pá E uma lança Eu acho Então eu sei se é proposital Isso do cachorros Te dar essas coisas Meio bugadas Mas pelo menos Até agora Foi isso que ele me deu Né Deixa eu só Fazer um último negócio aqui E Colocar essa máquina aqui Porque eu sei que vocês gostam De saber o que eu ganhei Nos presentes E pessoal Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Nós vamos ficando por aqui Tem mais coisa de atualização Amanhã Vou postar um segundo vídeo Explicando que nós temos Novas receitas Tem um drop novo de boss Um monte de coisa legal Então amanhã Chega esse vídeo Para explicar tudo bonitinho Para vocês Tudo detalhado Novas coisas que eu vou Descobrindo hoje A gente deve jogar Don't Starve Together Na nossa live hoje Para poder descobrir o resto Das novidades da atualização E tudo que eu for descobrindo Amanhã tem um vídeo especial Para explicar absolutamente Todas as novidades Para vocês Valeu demais pela força Muito obrigado Geotox Limp Lion Pelo Sub-Dragon Ply aqui do canal Grande abraço E a gente se vê então No nosso próximo vídeo Lembrando que nós estamos em live E se você não é inscrito ainda Inscreva-se também Que ajuda a gente bastante Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo